Hoje é o sábado, o corpo da Strato já está todo pronto, parte elétrica vocês já viram, aqui já está no esquema, ponte lavada, tudo limpo, parafusos trocados, deixar os das pontas, dica, os das pontas mais baixas, raio da escala, acompanha o raio da escala, e agora o Misael está fazendo aqui, o Misael trabalhador, o menino trabalhador, coroamento dos traços, já foram retificados, agora faço o coroamento, e depois canto, é um serviço bonito, lindo, Misael, como é que está a tabelinha hoje, Misael? Está meia, não é? Está meia, está meia, está meia, está meia, está meia, está meia, E vamos lá, Mais coisa também, Capitador pronto, para entregar hoje, Maravilha, chegou mais um aqui, para entrega também, O Hilgos está pronto para entregar, Não se esqueçam, Caixas Leamp, Para Contrabaixo, GK, GK, E hoje, Saio da toca, Ó, Eu passear com o papai, Os melhores amplis, Que existem para Contrabaixo, No mundo, Quase 20 anos comigo já, Ou quase 20, Ou já fez 20, Já, E eu não lembro, Peguei zero, Dissendo é, Coisa de louco, O dedo aparecendo, E é isso aí, GK, Bora viver, Bom demais, Bom demais!